O'Brien, responda. Consegui os dados. O'Brien, responda. O'Brien, sobre esse vírus, seja lá o que for, ou o que ele está fazendo. Eu quero saber o que está acontecendo, O'Brien. Por que eles estão aqui? O que você está armando? O'Brien? Ok. Como assim? Mais recompensas. Respira fundo. Está acontecendo alguma coisa. Ok. Vou manter contato. Desligue- Ai, caramba, logo está escutando o tempo. Lago Lost, chamando Deacon St. John. Está aí? Estou, Ricky. O que foi? O Iron Mike disse que você se ofereceu para ficar por aqui e fazer uns trabalhos para o acampamento. Mas que você se recusa a trabalhar para o esquizo. É, mais ou menos isso. Bom, acho que te entendo. Ok. Enfim, acho que sobrou para mim. Então, passa na oficina mecânica. Temos um trabalho para você. Tá bom. Ok. Desligo. Beleza. Carme. Beleza. Carme. Digo, está aí? Sim, Ricky. O que foi? Eu só queria dizer que eu sinto muito pelo que aconteceu com o Buzzer. Pois é. Eu acho que não senti tanto quanto ele. Olha, a Eddie pediu para dizer que se você não tivesse trazido aquela faca de amputação do Buzzer, estaria sofrendo bem com isso. É, que bom. Você ligou para atacar o pedaço. Enfim, eu... Tomara que ele sobreviva. Ele é meu amigo também, sabia? Ei, olha... Obrigado por nos aceitar, Ricky. Eu... Tenho que ir. Desligo. É, Eddie. Está aí? Dick com St. John chamando a enfermaria do Lago Lost. Responda. Dick? E aí? É... Eu estou... Meio zonzo, saca? Você está bem? O que está pegando? Buzzer? E aí? É... Nada. Eu... Bom, eu estou de saco cheio de ouvir a Rádio Oregon livre, sabe? Uma hora essa merda de conspiração cansa, né? Dick? A... A Eddie disse que eu teria morrido se não fosse você arranjar uns antes, sei lá o que, saca? Buzzer? O que? Eu estou de saco que ele era ligado por Rosie? Aqui simuralmente vai para vocês. Ih! Então... Está aqui. Car a virada de homemYour que Use! Do que as pessoas acham assim? Às vezes que eu тебе charity n'á枕. Ti Que pena a ver! O que é isso? É, Dick. Tá aí? Dickon St. John chamando a enfermaria do Lago Lost. Responda. Dick? E aí? Eu tô meio zonzo, saca? Você tá bem? O que tá pegando? Boozer? E aí? Nada, eu... Tô de saco cheio de ouvir a rádio Oregon Livre, sabe? Uma hora essa merda de conspiração cansa, né? Dick, a Ed disse que eu teria morrido se não fosse você arranjar uns antes sei lá o que, saca? Boozer, eu... Deve ter sido divertido. Me segurar enquanto ela me cortava. Lembra como... como o Jack cortou aquele peru da última vez que a gente se reuniu? Como ele ficava deslizando em cima da mesa? Sim, Boozer. Eu me lembro. Eu ainda consigo sentir, saca? A faca. Foi pior que os Reapers. Se você não estivesse lá pra... pra me segurar... Sei lá o que teria acontecido, Dick. Sei lá. Agora tá feito, Boozer. Tá feito. Acabou. Ah... Dick... Foi mal. Eu tô... ficando meio zonso. Pois é. Aí, a Ed me mata se ela descobrir que você tá zanzando fora da cama. É, eu... Tenho uma cama... Me chamando. Desligo. Escuta, Boozer. Boo... Merda. Digo, tá aí? Sim, Rick. O que foi? Eu só queria dizer... que... Eu sinto muito... pelo que aconteceu com o Boozer. Pois é. Eu acho que não senti tanto quanto ele. Olha, a Ed pediu pra dizer que se você não tivesse trazido aquela faca de amputação, o Boozer estaria sofrendo bem mais. É, que bom. Facilitou pra arrancar um pedaço dele. Enfim, eu... Eu morro aqui. Ele sobrevive. Ele é meu amigo também, sabia? Ei, olha... Obrigado por nos aceitar, Rick. Eu... Tenho que ir. Desligo. Eu... 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí? Eu tô... bem usouso, saca? Você tá bem? O que tá pegando? Boozer? E aí? É... nada? Eu... Bom, um saco cheio de ouvir a rádio, ora é bom, um livro, sabe? Ora, essa merda de conspiração cansa, né? O que é que... A Ed disse que eu teria morrido se não fosse você arranjar uns antes sei lá o quê, saca? O que é isso? Aí, Ricky, eu tô no campo Pioneer, isso aqui dá uma zona de guerra. O que tá acontecendo? Tem algum dos nossos homens aí? Ah... não, acho que não. Pelo som, eles tão matando frenéticos. Ah... não esquenta, eu vou achar o cara. Desliga. Boa noite. Precisa... Jaca ele! Passa ele! Passa ele! Passa ele! Eu tô te vendo, cuzão! Quais opção? Ele matou eles! Ok. Até que enfim, Jesus! Cuidado! Me protege! Eu não tenho um tiro! Tá. Beleza, Red. Onde você se fio? Lagartixas. Ah, bom. Tô matando lagartixas. Ok. O que é isso? Ok. Isso, isso. Bitucas de cigarro. Marcas de bota. É. Parece o tipo de marcas que bota as caras de um bom fichário. Eles caíram! Eles caíram! Não! Não! Que pena! Ele atirou em mim! Ele atirou em mim! RENCARREGA, RENCARREGA Fui atingido, fui atingido! Abre logo! Dá pra usar isso aqui. Abre logo! Eu tomei um tiro! Pode ser, filho! É! O quê? Tem gente vindo! Eu tomei um tiro! Não! 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 Agora é minha! Não sobrou muita munição. Não, não, não! Ei! O que? Não, 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 não! Não, não, não! Ah, dá pra usar isso aqui. Ah, isso ali é tabaco cuspido. Fred Riley, você é um filho da puta nojento. Mais pegadas de bota. Isso, por aqui. Boa linha ali. Escondido em um desses barracos, né? Não, não, não! Acho que não. Acho que não. Ah, isso é co... Não sobrou nada na cabeça dela. Isso aqui é um acampamento de escoteiros! Você não quer matar alguém aqui? Quer? Sujar esse lugar? Perdemos um! Ela tá morrendo. Foram todos. Foram todos. O que foi isso? Ei, o quê? Tem gente vindo! Ah! 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 Ja, a gente está ali? Deacon St. John chamando a enfermaria do Lago Lost e responda. Ah! Você sabe? E aí? Ah! Eu estou... meio sonso, saca? Você está bem? O que está pegando? Buzer, e aí? É, nada, eu... Sabe jeito, eu vi a rádio uma hora que eu li, sabe? Uma hora essa merda de conspiração cansa, né? Jake, ah... A Ed disse que eu teria morrido se não fosse você arranjar uns antes sei lá o quê, saca? Buzer, eu... Deve ter sido divertido. E segurar em lugar. Lembra? Como o Jack cortou aquele peru da última vez que a gente se reuniu. Como ele ficava deslizando em cima da mesa. Sim, meu esperto. Eu me lembro. Eu ainda consigo sentir a saca. Uma faca. Um colo, Swippers. Se você não tivesse lá pra... Pra me segurar... Sei lá o que teria acontecido, Jake. Sei lá. Agora tá feito, Buzer, tá feito. Acabou. Ah... Jake... Foi mal. Tô... Ficando meio sonso. Pois é. Daí, a Ed me mata se ela descobrir que você tá zanzando fora da cama. É... É... Eu... Tenho uma cama... Me chamando. Desligo. Escuta, Buzer. Bu... Que alívio. A Lindsay tinha umas pessoas bem próximas. Eu vou avisar elas. Beleza, ok. Eu... Vejo você depois, Rick. Teu... Tata. 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 Tata.